Fala galera, beleza? Aqui é o Dinossauro Galera, no vídeo de hoje Vou mostrar pra vocês um produto Que chegou lá da China, galera Do site Banggood, pessoal Galera Olha, já comprei bastante coisa nesse site Já fiz parceria com eles também E eu recomendo bastante, viu galera Se você comprar as coisas baratas, né Muitos acessórios de videogames Jogos Controle também, já comprei lá Então, pessoal, vou deixar o link na descrição Pra você estar comprando Já tô abrindo a caixa Não tô nem aí, cara, tô com a tesourinha Pequenininha Vamos lá, galera, o que será que é dessa vez, hein, galera O que será que é, pessoal O que será, hein Galera, muito bom, cara Abrir os produtos quando chega assim de longe, né, cara Olha aí, galera Opa E aí, pessoal O que será que é, hein, galera Tá todo mundo aí curioso, hein E aí, pessoal Olha aí, olha aí, olha aí Galera, esse aqui É um Game Box, pessoal Ó Game Box Diz que tem todos os sistemas Em 4K, tudo Vamos ver, galera Vou fazer o teste aqui agora Na minha televisão Pra vocês, hein Quem curte vídeo assim, galera Já deixa aquele like E bora lá, hein, pessoal Deixa eu abrir aqui Só pra mostrar pra vocês rapidinho Pera aí Olha aí, galera Olha aí, galera Dá uma olhada aqui Vê uma cartinha Será que é essa cartinha aqui? Aqui é um tipo manual de instrução É isso, galera, ó Vamos lá Ó a caixinha Olha o tamanho da caixinha aí Caramba, hein, mano Olha aí, galera Caixinha Olha o tamanho, pessoal Ó Cabe na palma da mão até Essa caixinha mágica aqui Promete trazer Mais de 10 mil jogos, hein, pessoal Vamos fazer o teste aí Game Box, ó Produtos de excelente qualidade Bem bonitinho Bem feito Olha aí, galera Ó Tem uma entrada pra fonte Entrada pra cartão SD Entrada pra cabo de áudio e vídeo, né Pra você poder jogar na televisão De tubo Entrada HDMI E entrada para um cabo de rede Olha aí, galera Vem o controle também Pra você poder assistir Netflix Youtube aí Dois controles Ó USB aí Controle modelo PS2 Ó Tem um adaptador também, né Pra tomada Que é muito bom A fonte Olha a fontezinha E o cabo de HDMI aí, galera, ó E aqui Tá um manualzinho de instrução Tá falando os jogos que vem Olha aí, galera Ó Todos os sistemas Ó Atari, Neo Geo Arcade Atari Lynx Então, pessoal Bora fazer o teste, hein, galera Bora fazer o teste aí Pra ver Tô ansioso Pra testar Essa máquina aqui, galera Game Box, hein Bora lá Olha aí, galera Estou com o Game Box Instalado aí, pessoal Cara, que coisa linda, hein, galera Ó E Tô impressionado aqui Com a quantidade de jogos, galera Olha aí Jogos para Nintendo DS Jogos para Mega Drive Genesis Ó Sega Game Gear Mais jogos para Mega Drive, ó E uma quantidade absurda, viu, galera Falei 4 mil jogos Mas eu tava vendo aqui, cara Tem muito mais, pessoal Jogos para PlayStation 1 Neo Geo PSP Olha aqui, galera Tá marcando aqui a quantidade De 42.325 jogos, galera Eu me enganei, pessoal Falei 4 mil Mas olha aqui a quantidade, ó Ah, eu também Cara, ó Você clica aqui, pessoal Quer ver? Olha aí Você vai descendo, cara Olha aí Vai aparecendo do lado ali os jogos, ó Olha aqui Ó, galera Cara, são muitos jogos Muitos jogos Já fiquei aqui quase meia hora Só descendo aqui, ó São muitos jogos, galera Isso aqui são A lista de todos os jogos Eles colocam todos os sistemas aí, ó Tá vendo? Então são 42.325 jogos, galera Aqui tem uma lista de favoritos, ó Jogos para arcade aí Ó Olha aí, pessoal Tem todos os Street Fighter Todos os Street Fighter Todos os Metal Slug Aero Fighter, ó Olha aí, galera Aero Fighter 1, 2, 3 Air Buster Pit Fighter Todos os clássicos aí O Golden Axe Final Fighter 1, 2 e 3 Tem jogos para Super Nintendo também, galera, ó Jogos Flipperama, ó Ó Capcom Play System 1, né Que é o CPS System 1 CPS System 2 Olha aí MSX também, pessoal PC Engine Super Graphics Nintendinho, ó 2.414 jogos de Nintendinho Ó Tanto Nintendinho japonês Quanto americano, ó O americano são 1.539 jogos Jogos para Game Boy Virtual Boy Nintendo 64 Galera É um absurdo, cara Absurdo a quantidade de jogos aqui, ó Jogos até para 32X, pessoal São 37 jogos aí Com certeza são os melhores jogos De 32X E vou colocar algum aqui Para testar para vocês Beleza, galera? Galera Fiz um teste aqui, pessoal Com controle de PS4 E deu certo, galera Pelo fio, ó Eu achei que ficou até melhor Para jogar, viu Estou acostumado já com jogos PS4 Olha aí, galera Vou testar um jogo de PS1 aqui Vamos lá Só para a galera ver Ó, pessoal A quantidade de jogos que tem, cara Só os clássicos, né? Ó Broad Horror 2 Castlevania Sinful of the Night Ó Chrono Cross, cara Nossa Crash 1, 2 e 3, ó Vamos colocar o Crash 1, galera Vamos lá Para a gente relembrar, hein Olha aí, galera Clássico, hein, pessoal? É isso aí, galera É um videogame aí, ó Para você se divertir mesmo Sabe? Lógico que não é a mesma coisa, né? Os videogames normal Só que para quem tem televisão LCD Fica excelente, viu, galera? Olha a imagem Mas dá para se divertir bastante, viu, galera? Dá para se divertir bastante mesmo Olha aí Esse é clássico, hein? E o legal é que já fica no formato 4.3, tá vendo? Não fica até laxinha Fica como se fosse uma televisão de tubo aí Vamos lá Jogar o Crash Crash 1 Olha aí, galera Top demais, hein? Olha aí, galera Que da hora Nostalgia, hein? Olha aí Olha aí Olha aí Olha o somzinho 3 sonora Top demais, né? Por aqui Ah, morri Galera, vou voltar, pessoal Vamos escolher outro jogo agora, hein? Olha aí, galera O sistema é bem rápido, viu? Você troca de jogo rapidinho Lembrando que eu já deixei tudo em português Olha ali, ó Deixei tudo no esquema já em português, galera Dá pra você mudar E aqui mostra tudo Até um resumo aí da história do jogo Tá vendo, ó? Olha aí Deixei tudo em português já Dá pra você mudar ali a linguagem Olha aí, galera Dolben Dragon Final Fantasy Gran Turismo, pessoal Que clássico, ó Os Mega Man 8x Mortal Kombat 4 Metal Gear Need for Speed Hot Pursuit Os Resident, galera Quem curte os Resident aí, ó O 1 O 2 O 3 Top demais, cara Ó, os Tekken Tony Hawks 1, 2 e 3 Winnie Galeve, pessoal O futebol Vou até colocar o futebol aqui Só pra Não Ah, galera Se eu for colocar muito Vamos voltar lá Pera aí Puxa, coloquei já Acabei apertando aqui Vamos ver se eu coloquei o futebol Ou não É, coloquei o futebol, vai Vamos fazer uma jogatina rapidinha Brasileirão 2017, galera Inglévem 11 aí, ó Cara, eu joguei demais esse futebol aqui, hein Deixa eu ver se é o que tem na ração É o que tem na ração mesmo, galera, ó Que da hora, cara Nossa Ó Vamos lá Ó, só tem os time brasileiro, ó Que da hora São Paulo Verso Palmeiras, hein Arena Corrinhas ainda Que top, mano Vamos lá Vamos começar logo, galera Não sei Acho que nem Nem deve estar atualizado o jogo, hein Aí, galera Nostalgia, hein Olha esse narrador É engraçado demais, hein Olha o Cueva A Cueva tá no São Paulo aqui Deixa eu ver o Dudu tá no Palmeiras Tá de volta no Palmeiras aí, ó Olha lá Olha o gol Olha o gol Gol do São Paulo Lucas Prata É o nome dele Que golaço, hein Ó Ó Ó Já deixa aquele like, hein, galera Bom, galera Deixa eu voltar ali Vamos testar um joguinho de Super Nintendo agora, hein Galera São 42 mil jogos, cara São muitos jogos, pessoal Muitos jogos mesmo, hein Ó Vamos lá Ah, vamos testar um Street Fighter aí, galera Testar um Street Fighter CPS Vamos lá Cadê um Street Fighter aqui, hein Street Fighter 2 Ah, esse aqui é os de luta Marvel vs Super Street Fighter 2 Street Fighter 02, ó Esse é muito bom Vamos testar, galera Street Fighter Ó que da hora Aparece a fotinha ali no No carregamento, né Street Fighter Alpha 2 Ó Coma top demais hein galera eu gosto ruim para dar raduga em o louco nossa fia da mãe mano é tetra galera vamos para o outro jogo galera vamos para o outro jogo vamos para o outro jogo olha e é bom que o sistema você muda rapidinho vamos lá super nintendo super nintendo olha galera o legal é que parece todas as caixinhas do super nintendo cartucho lá em cima tá vendo olha lá caçam muitos jogos em olha lá isso aqui que eu gostei pessoal do sistema aqui que fala um pouquinho sobre o jogo fala um pouquinho da história como é o jogo faz um resumo ali né gostei bastante disso aí ai caramba coloquei no do 64 aqui deixa eu ver se eu voltei no super super nintendo aqui ó é que você colocar para o lado galera você já muda o sistema tem que descer no mesmo ainda não aprendi qual botão que você desce mais rápido mas tá aí ó deixa eu colocar lá embaixo um donkey kong don kong 2 né que é um clássico aí vamos lá vamos lá galera cara já deixa aquele like pessoal cara tô feliz pra caramba com esse game box hein olha aí galera esse aqui pra mim é o melhor jogo do super nintendo cara disparado jogo sensacional vai galera muito bom demais olha que gráfico lindo né cara esse jogo tava muito à frente da época né muito capricho sai sai então é isso aí galera a saideira agora hein galera último jogo aí vamos encerrar com o joguinho do Mario hein pessoal vamos testar o 64 aí Mario 64 hein vamos lá vamos lá Mario 64 olha aí galera quantidade de jogos que tem pro nintendo 64 cara chega legal demais cara as caixinhas as caixinhas ali do cartucho cara muito bom é galera é uma boa pessoal vocês pegarem um desse aqui cara pra quem não tem muito tempo pra jogar quem quer economizar né pessoal porque hoje em dia pra começar uma coleção cara é complicado esses jogos estão muito caros né olha aí cruz exótica cruz western cruz world só clássico hein did kong racing do 64 ó fórmula 1 aí galera 007 golden eye ó olha aí nossa são muitos jogos cássio mortal combate olha lá galera são muitos jogos super mario cadê o super mario 64 caraca né letra s letra s vacilei ali eu procuro na letra m é super mario né Mario ai que burro dá zero pra ele aí Mario 64 vamos lá pra encerrar hein galera tem Zelda tem olha galera são muitos jogos cara é muito bom esse esse game box hein galera recomendo pra vocês lembrando pessoal que o link pra comprar tá na descrição aí beleza vocês podem comprar com desconto também usando o link aí do canal beleza lá na Banggood hein escolher a linguagem linguagem essa mesma vamos lá ó perfeitinho é galera faltou testar o Sonic também do Mega Drive hein o que vocês acham aí galera acho que vou testar também né pra pra gente deixar nivelado hein um jogo da da Sega que é o Sonic que eu gosto de mais e um jogo do Mario olha aí galera esse jogo também quando lançou cara eu vi essa apresentação aqui eu fiquei doido olha o que eu vi o Mario em 3D cara fiquei fascinado viu galera vamos lá Mario olha o que eu me amei olha o que eu me amei Fantástico esse jogo, hein? Olha aqui, galera O segredinho aqui, ó Sempre quando eu jogo, eu mostro pra galera Você teleporta ali já, ó Tem que subir até o topo da montanha, né? Eu gosto de ir pulando Assim que vai mais rápido, ó E também tem esse outro aqui, galera, ó Você teleporta aqui Você já atravessa do outro lado lá E pronto Já chegou no chefão aqui, ó Chefão difícil aqui, ó Ô, caramba! Vou falar que ele é difícil agora Ele já Pega ele por trás e joga Só Ou você pode fazer isso aqui, ó Pular por trás dele E jogar ele, galera Três vezes tem que jogar ele Não joga ele lá embaixo que ele volta, hein? Ele volta e te mata daí Cara, tá da hora, cara Ô, louco Pega ele Pega ele, Mário Aí, já era Top, hein, galera? Top, hein? Galera, agora pra encerrar Um jogo do Sonic aí, hein? Pra gente testar O sistema do Mega Drive, hein? Eu falei que era o último aí Vai ficar longo o vídeo Mas não tem jeito, galera Conto com a ajuda de vocês aí Pra assistir até o final, hein? Quem chegou até aqui, galera? Escreve aí Sonic, beleza? Nos comentários Só pra saber Que você chegou até aqui, hein? Senão não dá pra saber, galera Vamos lá Sonic, 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 Sonic Escreve Sonic, hein? Escreve Sonic nos comentários, hein? Caraca, mano São muitos jogos de Mega, ó Letra S Olha aí, galera Coletando inteira Legal as capinhas, cara Puxa as capinhas Top demais, ó Mortal 3 Olha aí Caraca, mano Cadê o Sonic? Sonic, Sonic, Sonic Ó, tem até o show do Milhão 2, ó Ah, chegamos no Sonic, hein? Sonic 2, galera Que é o preferido meu aí Ó Eu coloquei do Genesis Mas Tá aí Vamos lá Ah, galera Esse aqui Esse aqui é o que já vem instalado, né? Tem tutoriais aí na internet Pra você instalar mais consoles Mais videogame Mas, cara A quantidade que vem aqui Já tá ótima, né, galera? Já dá pra se divertir bastante Que trilha sonora, né? Então, galera Esse aqui foi o Gamebox Que eu peguei lá Com o site da Banggood Um agradecimento ao site Lá Vou deixar na descrição O link pra você estar adquirindo também É um console, galera Com 40 mil jogos 128 GB de memória, hein? Então, pessoal Você viu lá Tem vários sistemas Excelente Pra vocês se divertirem Cara Jogar na TV DLCD Em alta resolução Então, pessoal Vale muito a pena, hein, cara? Pra quem é jogador aí casual Quem quer se divertir Dá pra levar em qualquer lugar também, né? Se você tiver um churrasco Ou se for viajar também Você pode estar levando Que é bem levinho aí, ó Então, pessoal Fica a dica pra vocês aí, hein? Quem curtiu o vídeo, galera Deixa aquele like Faça o comentário aí E não se esqueça De se inscrever no canal, beleza? Falou Até a próxima Abraços E tchau